Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal. Pessoal, nesse vídeo vamos conhecer dois produtos da Intelbras visando o excelente custo-benefício que prometem resolver os problemas de wireless da sua casa, que também tem, é claro, função mesh, turma. Seria aqui então o roteador W5-2100G e o tuib, tuibzinho aqui que é um repetidor com Wi-Fi, aliás, Wi-Fi não, perdão, isso é óbvio, né? Mesh, o sistema mesh. Então, mesh é o futuro, né turma? Mesh é uma coisa muito boa, porque você se desloca de um ponto pro outro na sua casa e não cai a conexão e nem fica sinal fraco até conseguir se conectar em outro roteador, porque eles fazem muito bem essa função. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é o seguinte, turma, a Intelbras mandou esses produtos aqui pra nós podermos conhecer, testar e eles vão estar em promoção na nossa Amazon Brasil. O link pra compra vai estar na descrição, então se por acaso você gostar e achar que eles são bons o suficiente pro seu uso, o link pra compra está na descrição, comprando pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Vamos conhecer primeiro aqui o roteadorzão, né? Ele tem uma pegadinha um pouquinho diferente, bonitinho, né? Cheio das antenonas, coisa toda. Lembrando que ele não tem Wi-Fi 6, tá? Claro, a gente está falando questão de roteador de custo-benefício, mas ele tem uma boa velocidade mesmo, uns 5 GHz, e a gente vai testar isso aí, é claro. Ó, nesse vídeo não vai ser só abrir caixa, negócio não. Vamos conhecer o aplicativo aqui da Intelbras, vamos fazer alguns testes, eu vou colocar no meu notebook, eu vou colocar ele em outro cômodo, um cômodo aí 10 metros daqui, vou colocar o notebook em cima dessa mesa e a gente vai ver o ping. Ah, ficou ruim! Vou colocar isso aqui então na tomada aqui do lado e ver se ele resolveria o problema, tá? Então vai ter um teste bem legal, tentando aí simular o cenário mais real possível pra vocês, tá? Vamos olhar de pertinho aqui, ó, a caixa pra que vocês possam acompanhar, fazer a abertura dela por aqui, ó, pegar uma faquinha dessa vez, tá lacradinho o produto aí, tá, turma? Então vamos acompanhar juntinhos aqui o unboxing, a experiência que vocês vão ter levando esse produto aí pra casa de vocês. Deixa eu ver o que mais ele fala aqui pra nós. Ele sugere que você ligue até 60 dispositivos, né, nesse roteador. Lembrando que se você usar em conjunto aqui com o Twib, vocês podem ligar mais dispositivos também, né? Então, bem interessante isso daí. Diz que poderia aí te entregar uma internet de até 500 megabits, isso é bem legal, e cobre uma área aí de uma casa até 180 metros quadrados. Bom, vamos lá então pra experiência aqui de unboxing, abertura lateral aqui da caixa. E vamos lá, pra primeira coisa que nós vemos, eu vou puxar aqui de lado pra vocês, vocês vão ver primeiro do que eu aí basicamente, tá? Ó, temos aqui então já o roteador pra vocês, ele vem nessa caixa aqui de papelão, tudo bem separadinho aqui, ó, bem legal. Vamos tirando aqui da caixa, eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês. Ó, tirou aqui do plástico, então está aqui o rapaz, tá? É bem bonito, cara, bem interessante mesmo. Olha só aqui a parte traseira, você tem a opção então de fixar ele na parede, né? Você coloca dois parafusos na parede e faz o encaixe dele por assim. São seis antenas por aqui, né? É antena pra caramba, né, meu? Então, eu acho que a cobertura realmente deve ser boa, o que tudo indica deve ser boa. Vamos fazer esses testes aí. Seria basicamente isso aqui, ó. Vamos deixar um pouquinho alinhado pro toque não enlouquecer, ó. Mas seria basicamente isso daqui então. Vamos aqui às interfaces que ele tem. É claro que ele vai ter a porta, portas Ethernet, pra que você possa ligar os seus dispositivos e tudo mais. E tem também a porta One. Então, na parte traseira tem um botão de reset, tem três Ethernet, tem uma porta One e tem aqui o conector de força, tá? Aqui na frente com certeza tem vários LEDs indicadores de função, mas eu vou mostrar pra vocês assim que eu ligar o dispositivo. Vou tirar aqui o plástico da frente pra gente poder ver isso aí direitinho, que eu quero mostrar alguns detalhes pra vocês. Ó, olha a pegada do roteador aqui, ó. Bem interessante. Nessa parte aqui de cima é abertinho, né? Pra poder então sair o ar quente que ele vai gerando. Então, não deve esquentar muito aí não. A gente não deve ter problema com isso aí não. Mas seria basicamente isso aí, o roteador. O que mais acompanha essa caixa? É claro que a fonte de alimentação dele por aqui, será que tem a potência aqui? Vamos ver quantos watts. Será que dá pra fazer esse cálculo? É interessante. Ele consome bem pouco também, né? Seria aqui quanto? Seria basicamente 18 watts. 18 watts de consumo. Se for estressado a 100%, coisa que não acontece geralmente, né? E um cabo, né? Um cabo aqui provavelmente em categoria 5E aí, pra você poder ligar ele no seu computador ou dispositivo que você venha querer estar usando, tá? Lembrando que esses dois produtos, eles têm a tecnologia InMesh, né? No caso, a Intelbras colocou o nome de InMesh nos dispositivos deles. Então, eu vou só arrumar aqui. Nós vamos conhecer o Twib. Vamos fazer aqui o unboxing do Twib, pra ver como é que ele é. Eu já vi que na caixa aqui tem o QR Code, né? Do site, pra gente poder baixar o aplicativo Intelbras, né? Isso é interessante também. Vamos colocando aqui do lado. Tem um manualzinho. Eu vou deixar ele por aqui também. Guia de instalação, né? Vai que a gente precisa. Com certeza tem instruções aqui. Nossa, eu fico pensando na minha época, há muitos anos atrás. Se você comprava roteador, modem, seja o que for. Aí você colocava no seu computador com cabo de rede. Você tinha que entrar no navegador e colocar o IP dele. Colocar o usuário de senha que está atrás. Hoje é tudo pro aplicativo de celular, né? Como as coisas mudaram, hein, turma? Nossa senhora. Vamos abrir aqui, ó. Tuib. Dei de pertinho aqui pra vocês. Deixa eu ver se tem uma especificação aqui sobre aquela questão de quantos usuários a gente conseguir. Ó, que cobre até uma área de 80 metros quadrados. Mas aqui ainda não fala quantos usuários ele suportaria, mas é bastante também. Não é pouco usuário não. Então você conseguiria somar a capacidade de entregar Wi-Fi pra vários dispositivos entre os dois, se você usar os dois, tá? Vamos lá aqui então, ó. Olha a caixa de pertinho aqui nos detalhes. Essa caixinha do Tuib. Olha o texturizado, ó. Vamos abrir aqui em cima. Um pouquinho de dificuldade quando você não tem unha, você não consegue puxar, cara. Aê! Agora vai. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão ser os primeiros a ver novamente aqui, ó. Colocar dessa maneira. Vamos erguendo aqui. E já vemos de cara o Tuib pra vocês aqui, ó. Nossa, bonitão, né? Bem bonitinho, ó. Uma parte legal dele aqui, ó. Mostrando bem os detalhezinhos pra vocês. É que você coloca ele direto na tomada. E você não precisa fixar em nada. Porque ele é leve o suficiente pra nem ficar tombado, né? Então vocês só precisam colocar ele onde tem uma tomada. É claro que ele faz aí a função de receber o sinal Wi-Fi e repetir com a tecnologia mesh e tudo mais. Mas se por acaso ficar muito distante do roteador e você tiver a possibilidade de passar um cabo, você consegue pegar um cabo dele, jogar pra cá e aí você vai ter a repetição do sinal da maneira mais perfeita possível. Mas não é obrigatório. Aqui, por exemplo, na minha casa eu uso um sistema mesh que realmente eu passei cabo em tudo. Poderia deixar só o Wi-Fi entre um ponto e outro? Poderia, nem tá tão longe. Só que se eu pude passar o cabo, eu passei. Então, se você puder, também recomendo que você faça por aí, tá? Mas aqui, ó. Vamos ver o que eu consigo mostrar pra vocês mais uns detalhes. Aqui na parte da frente, nós temos um indicador aqui. Provavelmente um LED indicador de atividade. Na parte de baixo aqui, a entrada do cabo de rede, né? O RJ45. Aqui nós temos um orifício pra você dar reset no dispositivo e refazer toda a configuração dele por aqui. Mas seria basicamente isso. O que que acompanha na caixa do Twib aqui? Vamos ver. Tirando aqui. Ó, tem um cabo aqui de rede, né? Cabo de rede também. Aqui mais. Como que seria, então? É bom, ele até manda o cabo de rede, mas eu, conforme eu disse pra vocês, né? Só se realmente for muito longe e você puder passar o cabo, mas não é obrigatório, tá? A alimentação dele já tá aqui. Então, assim, total de zero dificuldades aí pra fazer essa instalação. Turma, a partir desse ponto, nós vamos pegar... Vamos ligar aqui os dois. E aí, eu vou pegar junto com vocês, baixar o aplicativo da Intelbras. E vamos fazer a configuração do zero. Porque o que interessa é o seguinte. Ah, você comprou esse produto, como você trabalha com ele na sua casa? Como vai ser o seu passo a passo? E é isso que eu vou querer mostrar pra vocês. Turma, tá tudo aqui na mesa agora. Vamos começar a parte de configuração inicial. Primeiro passo, eu vou jogar pra vocês na tela aqui agora. Nós temos que entrar na rede wireless que tá sem senha que o próprio roteador criou. Então, eu cliquei aqui, ó, em Intelbras. E depois, tem que baixar o aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras. O QR Code tá tanto na caixa quanto no manual de instalação. Até aí, tudo bem, tá? Então, eu vou entrar com vocês aqui agora, ó, no aplicativo do Intelbras. Você tem a opção de só buscar o seu roteador. Ou entrar com uma sessão com a sua conta do Google. Ou mesmo da Apple. Eu vou só tentar fazer o procedimento sem criar uma conta. Só pra gente ver aqui. Bom, vamos lá. Conectei aqui no Wi-Fi. Vamos só confirmando aqui. Wi-Fi Intelbras. Ele está conectado, né? Só suporta os roteadores. Vamos ver se vai puxar aqui. Parece que ele não está encontrando aqui o roteador, né? Mesmo eu tendo entrado na rede wireless. Existe um outro procedimento também que a gente consegue... Agora show, agora show. Tive que tentar algumas vezes, né? Tive que tentar algumas vezes. Eu acho que eu estava com um pouquinho de pressa. Deixa eu ver aqui. Ele tá no Intelbras. Na Wi-Fi Intelbras. Vamos entrar aqui agora. Porque ele tem a opção também de você fazer via navegador ali, usando o endereço de IP. Parabéns pelo novo produto. Siga as instruções pra manter sempre conectado o seu roteador. É. É. Senha de acesso ao roteador. Então eu vou colocar aqui uma senha simples. Não vou mexer em nada demais. Depois eu vou fazer o reset. Reface essa configuração. Fazer uma senha aqui. Ele tá sugerindo que eu faça uma senha forte. Ele tá dizendo que é muito fraca. Porque eu só coloquei a senha de 1 a 8, né? Uma coisa bem simples mesmo. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele não vai aceitar. Vamos colocar um arroba aqui. Agora será que ele já considerou forte essa senha ou ainda não? Não. Não considerou forte o suficiente não. Tá. Vamos ver o que eu consigo fazer. A maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo, D minúsculo, um arroba, um, dois, três, quatro. Vamos ver aqui. Ó. A maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo, D minúsculo, um, dois, três, quatro, arroba. É isso? Não. O arroba acho que era aqui, né? Olha lá. Um, dois, três, quatro. Agora sim, senhas não coincidem. Olha só. É, dava pra eu pegar e colocar assim. Nossa, eu não sei de onde foi aquele um, dois, três, quatro ali não. Arroba um, dois, três, quatro. É só pra tentar fazer funcionar, tá? A senha precisa ser forte no momento é média. Ele não tá deixando a gente fazer isso aqui. Vamos colocar um cifrão aqui, ó. Colocar um cifrão. Pronto. Agora se essa senha não for... Vocês estão vendo, né? O que tem que colocar aqui. Roteador wireless padrão. Ponto de acesso bridge. Vamos conversar sobre isso, tá? No meu caso aqui em específico. E que eu acredito que seja a grande maioria aí do caso de vocês. Tem o roteador de operadora. Tem o roteador da Vivo. Ele repassa um IP da HCP. O que que seria o correto? Seria correto entrar no roteador da Vivo, desligar o Wi-Fi dele, tanto 2.4 quanto 5 GHz. E aí você pega e deixa só o Wi-Fi do roteador que você tá instalando. E aí fazendo isso, o certo aqui seria configurar como ponto de acesso. Por quê? Ele vai receber o IP do roteador da Vivo e vai continuar repassando com o access point realmente. Se eu colocar em roteador, ele vai criar uma nova rede dentro da rede da Vivo. Isso não é tão interessante, tá? Então pra gente manter tudo no padrão, é ideal que se faça assim. Vamos colocar aqui, ó. Eu puxei um cabo de rede que tá ligado direto no roteador da Vivo pra que a gente possa fornecer a internet pra ele. Então eu coloquei aqui, ponto de acesso, bridge. Vamos avançar aqui, ó. Intelbras. Vou colocar Intelbras. Tito aqui, ó. A senha. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, arroba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, arroba. 1, 2, 3, 4. Beleza. Habilitar mesh, ó. Ele já sugere que tem opção aqui pra eu poder já deixar o mesh habilitado. Eu vou fazer isso, ó. Então estão aqui as instruções que eu criei aqui de maneira temporária só pra gente tá fazendo o nosso vídeo. Vou apertar finalizar. Provavelmente ele vai reiniciar aqui esse roteador. Qual que é a minha ideia aqui agora, turma? Vou rodar um teste de velocidade aqui rapidinho. Beleza. Até aí tudo bem. Só que eu vou pegar esse roteador e vou colocar no quarto de lá. Porque o quarto de lá tem o cabo de rede na parede. Então esse cabo de rede tá no roteador do A-Vivo também, né? No switch que eu tenho aqui em casa. E eu vou jogar ele pra lá e vou vir com o meu notebook aqui em cima na mesa. Vou conectar na rede dele e vou ver como é que fica o ping, como é que fica o download, como é que fica tudo. Mas antes de eu fazer isso, vou rodar um teste de velocidade aqui no celular. Por quê? Porque eu quero ver a velocidade que ele vai pegar. Entendeu? Se ele vai pegar os 300 megabits, tudo certinho. O roteador configurado. Conecte-se a sua nova rede de Wi-Fi. Vamos entrar aqui então agora, ó. Na rede Intel Bras Tito que ele vai criar aqui pra nós. Deve ter criado já. Tá procurando aqui as redes. Vamos ver. Ele entrou na minha aqui de casa, mas eu vou sair, né? Vou clicar ajustes Wi-Fi que ele não tá achando rapidamente aqui, ó. Vamos ver aqui. Por enquanto não encontrou. Acho que ele tá reiniciando ainda. Intel Bras Tito, ó. 1, 2, 3, 4, arroba. 1, 2, 3, 4, arroba. Beleza. Vamos clicando aqui em conectar. Espera, ele conectar. Não foi possível conectar a rede Intel Bras Tito. Vamos tentar de novo. Pode ser que o roteador ainda esteja iniciando. 1, 2, 3, 4, arroba. 1, 2, 3, 4, arroba. Arroba não, né? Agora sim, ó. Tentei novamente. Ele foi e conectou. Então, agora, o que que é a boa? A gente fazer o speed test, né? O speed test. Vamos lá. Speed test. Iniciar. Vamos ver se ele pega os 300 megabits. Depois eu jogo ele lá para o outro quarto, trago aqui o celular mesmo, o notebook, ó. Não está pegando os 300 megabits. Agora foi. Ah, eu estou fazendo o download do Red Dead Redemption lá na sala. Eu vou parar o download por lá e já venho aqui rodar esse teste de novo com vocês aí. Agora sim, sem o download, turma. Vamos fazer o teste aqui de velocidade para eu mostrar para vocês. Eu desliguei a minha rede Wi-Fi também que eu tinha aqui em casa, né? Então, deixei só ele por aqui. Speed test na tela batendo os 300 megabits. Isso aí, natural, está bem estável. 5 de ping, beleza. 150 agora de up é o que eu tenho. 140, 141, né? Basicamente os 150. Quase os 150 aí de up e load. Então, velocidade com relação a isso está tudo certo. E aqui tem na tela para vocês também o aplicativo dele, tá? Uma coisa que eu acabei fazendo depois que eu terminei de instalar aqui é atualizar o firmware dele para a última versão. Isso é sempre importante, tá? Fica aqui na parte de configurações. Configurações do produto. Atualizar o firmware do roteador. E agora sim, ele está na última versão. Então, é importante que vocês deixem atualizado por conta da questão da segurança, né? Porque hoje em dia, roteadores que tem o firmware desatualizado ficam mais vulneráveis a ataques provindos da internet. Então, é sempre importante que você atualize o seu roteador. Agora, vamos para a segunda parte do teste que é, joga isso aqui no outro quarto. Lá tem o cabo. Vai ser a mesma coisa que aqui, só que ele está em outro combo. E eu vou colocar o notebook aqui que eu uso para jogar. Vou abrir um jogo, vamos ver qual que vai ser. E depois, a gente vai configurar o Twib também. Na realidade, eu vou fazer o seguinte. Eu antes disso aí, eu já vou deixar o Twib configurado. Então, vamos ver como é que a gente poderia fazer isso daí. Porque assim, depois, se for necessário, eu vou ligar o Twib aqui nessa tomada atrás de mim. Aí, beleza, entendeu? Eu teria ele num cômodo, o roteador. E no outro cômodo, tudo por mesh, né? A gente faria isso aí. Teria o Twib configurado, tá? Então, vamos só esperar ligar. Ele está com o ledzão vermelho aqui. Eu acho que esse seria o melhor caminho, né? Porque assim, a distância, só para a gente, só para exemplificar para vocês, turma. É 10 metros ali, aproximadamente, de onde eu vou deixar. Vou deixar lá no canto, entendeu? Porque aí é mais o cenário real, né? Às vezes, você tem o roteador na sala e você joga no quarto. É um exemplo. Então, seria para simular exatamente isso. Vamos ver se eu consigo aqui adicionar um novo roteador. Eu não sei se ele vai pegar e detectar aqui. Encerra localização do dispositivo. Ah, tá. Entendi. Vamos aqui, então, tentar ligar o Twib. Já liguei ele na tomada. Vou apertar iniciar. Colocar qualquer localização aqui. Quarto. Onde que ele vai estar conectado. Procurando novos roteadores. Bom, eu vou deixar aqui os dois, né? O próprio aplicativo sugere que a gente deixe o Twib aqui. Do lado do roteador. Então, isso aqui já está sendo feito. E ele vai buscando aqui os roteadores, ó. Vamos aguardando aqui. Está dizendo que pode demorar até 5 minutos aí. Nesse procedimento. Na realidade, ele já apareceu aqui configurando roteadores. Então, pode ser que já tenha encontrado. E esteja fazendo essa conexão aqui entre os dois. Depois, o aplicativo diz que é só a gente desligar e colocar no cômodo que a gente quer. Que eles vão continuar conversando por Wi-Fi depois, né? Então, é legal o seguinte. Nós fizemos a primeira configuração do roteador. Depois de terminar, para adicionar os outros por aqui. De uma certa forma, é até mais tranquilo, né? Você não precisa entrar no Wi-Fi dedicado a dele. Não, nada disso, né? Só realmente pegar e adicionar pelo aplicativo igual a gente fez. Então, só fazer isso daí que vocês não vão ter dificuldade. Prontinho. Qualidade da conexão, boa. Vamos clicar aqui em continuar. Roteador adicionado. Legal. Aproveite a sua nova área de cobertura. Então, nós temos aqui agora no aplicativo mostrando, olha só, a conexão entre os dois na rede mesh. Muito legal isso aí. Turma, vamos para o teste de fogo logo, né? Já chega disso aqui. Vamos para o teste de fogo. Vou pegar isso aqui. Lá no outro quarto. Simular como se você tivesse instalado agora na sua sala e você vai jogar no quarto. Como é que vai ficar? Vou testar esse Wi-Fi aí. De repente você fala, puta, não ficou bom o suficiente. Então, vou colocar o Tube na tomada e vamos ver o que acontece. Turma, estamos aqui com o notebook aqui agora. Olha só, nas propriedades do adaptador de rede, por mais que esteja lá no quarto, está dando 585 megabits e está faltando uma barrinha de sinal. Vamos rodar o teste de velocidade para ver quanto que a gente vai perder, mas eu já vou ir ligando o Tube para depois entrar nele. Vamos só esperar aqui terminar esse teste. Ó, 200 megabits, né? Beleza. Vamos ver quanto... Deve dar os 150 sem problema. Vamos só, antes de eu ligar o Tube, que eu falei que eu já ia ligando, mas não, vou esperar um pouquinho. Entrar no Dota 2. Por que Dota 2? A gente consegue acessar aqui, ó, partidas que estão em andamento e a gente consegue olhar lá em cima o ping em tempo real, para entender o quanto que ele vai estar oscilando, né? Então, por isso que eu gosto de pegar o Dotinha e usar como referência aí. Porque é basicamente o mesmo ping que você vai ter no jogo competitivo, no jogo de tiro, seja o que for. O que importa é saber se o ping está estável, tá? Então, nós temos aqui, ó, quadros por segundo, latência. 18, 17, 19, 17, 19, interessante, né? Uma coisa é o FPS, outra coisa é a latência. Por que o FPS aqui está baixo? Porque o notebook está na bateria, tá? Então, não tem problema. Vamos colocar aqui agora o Tube, para a gente ver a diferença aí. Não bateu, né? Os 300 megabits da minha internet aqui de casa, ó. Deu uma oscilada míssil ali, foi para 108, 20, 40, tudo mais. Agora cravou de novo 17, 18. Pode ser que vocês encontrem algum tipo de problema nesse sentido, se ficar muito longe aí, tá? Eu vou oscilar um pouco aí o ping. Isso que só tem o notebook aí, né? Conectado na rede wireless. Tem o celular também, mas não está baixando nada. Então, dependendo da distância, pode ser que não fique muito legal. Se fosse mais perto, legal. De repente, se você tem no quarto do seu computador aí, onde você deixa o computador, possa colocar também o modem da operadora, talvez seja o melhor caminho, que você deixe o roteador perto do seu computador aí realmente, tá? Vamos esperar que o Tube iniciar. Aí eu vou desconectar da rede e vou conectar de novo, porque eu acho que o computador não troca sozinho. O celular eu sei que troca, mas o computador não troca sozinho. Tá, 17 de ping ali. Eu vou pegar e vou desconectar e conectar aqui de novo, ó. 203, 140. Vamos só esperar o ledzinho do Tube aqui estabilizar, que ele ainda está piscando em verde, né? Porque quando a gente liga, ele vai se comunicar novamente com o coteador, vai, puf, estabelecer essa conexão aí e fazer o sistema mesh funcionar. Eu vou aproveitar, enquanto ele está piscando em verde ali para nós, vou dar uma olhada no aplicativo para ver o que o aplicativo me reporta, porque ele estava mostrando os dois por aqui, né? Assim que ele me disser que a minha rede de mesh estava funcionando, né? Está tudo certo. Aí eu vou pegar e vou rodar os testes aí de novo, tá? Deixa eu ver aqui agora. Vamos rodar o teste de velocidade aqui de novo? Vamos ver se agora pelo Tube, que eu imagino que ele esteja pelo Tube, pegue os 300 megabits aqui. Vamos fazer esse teste. Muito legal poder reportar assim, ver essas... Nossa, pegou 16 megabits, 20... Será que ele está realmente no Tube aí? 50 megabits e subindo. Parece que ele está querendo fortalecer a conexão. Vamos ver aqui nas propriedades do adaptador wireless. Quanto que ele está pegando? Ele está pegando 780, porque está perto. Ó, 866 megabits. Isso aí é bastante. O upload pegou 150. Pode ser algum tipo de bug. Vamos rodar aqui de novo o teste de velocidade para a gente entender. Eu queria muito que o aplicativo me reportasse. Ah, ele não está falando quantos dispositivos tem em nenhum dos... Nem no roteador, nem no Tube. Vamos tentar trocar aqui o servidor. Deixa eu ver aqui. Giganet. Tem um Claro NetVirtual ali. Aqueles ali é difícil dar problema, hein? Vamos testar aqui outro servidor. Vamos ver o ping aqui. Que aí já seria uma empresa de internet mesmo, assim que já, né? Empresa grande de internet. Não internet regional e local. Está pegando 80, mas deu o ping aqui alto. Então, talvez o servidor da Claro não esteja muito legal. Vamos testar mais uma vez. Antes da gente entrar aqui no jogo de novo, Ele vai procurar o servidor que ele considera que seja um bom servidor. Vou dar o teste novo, de qualquer jeito, só para a gente sentir o drama. Queria aproveitar para ver enquanto isso no meu celular, para eu poder falar para vocês também, porque o meu celular está na rede aí, né? Qual o servidor e quanto de velocidade. Talvez seja uma questão do notebook. Vamos ver. Vamos descobrir. 6 de ping, 130, 140, 150 megabits, 180, 170. A gente está com um pouquinho de dificuldade aí de pegar a velocidade máxima, né? Pode ser que tenha alguma interferência ou coisas do tipo. Aqui está um pouco lento agora. Como é que está meu plano de energia? Só para high performance? Não, então ele vai comer minha bateria, mas não vai limitar nada desse notebook. Vamos testar novamente. Gente, eu vou passar isso no cru para vocês aí, porque é a experiência que vocês podem ter na casa de vocês aí. Isso pode variar bastante, né? Dependendo de quantos dispositivos vocês têm e tudo mais. Deixa eu tentar entender o que está rolando aqui. Ele não está querendo rodar o teste. Vamos ver o dotinho aqui de novo. Vamos ver como é que ficaria o ping, cara. Vocês estão já... O jogo está normal. O speed test está dando probleminhas aí. Vamos ver o ping lá em cima. Porque agora ele está no tuib. Ele não está mais no roteador lá do quarto. E o tuib e o roteador é que estão conversando. QPS, 18, 20, 19, é. Vamos ver se ele vai oscilar para cima, igual oscilou da outra vez. 18, 19, 20, 18, 19, 20. Fica mais estável porque o dispositivo está mais perto, né? Conforme eu já imaginava, por tudo que eu já vi, quando você pega um dispositivo, mexe e faz ele conversar com outro para redistribuir o Wi-Fi, o Wi-Fi para você é mais estável do que o seu computador em si pegar e querer jogar. Ah, deu umas osciladas aqui agora. Mas tem umas osciladinhas aí, turma. Bom, como se a 140 de ping, 140, está oscilando um pouco aí. Deixa eu ver se está rodando. Ah, porque estava rodando o teste de velocidade, porque aquilo ali não seria normal, né? Demorou, 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 demorou. E aí foi para começar a rodar o teste. É isso, tá, turma? Bom, vai variar. Olha, a realidade disso aqui é o seguinte. Vai variar muito dependendo do dispositivo que vocês ligarem aí, tá? Porque vai depender da placa wireless do dispositivo, vai depender de quantos dispositivos estão conectados, vai depender de muitos fatores aí. Eu só de curioso, enquanto eu converso com vocês, vamos rodar mais um teste aqui só para ver. E agora ele está conectado aqui. Encontrando o servidor próximo, o campo Wi-Fi Net de novo. Está um pouquinho lento aqui. Demora para chegar no 100, depois chega 130, 140. Então, é isso, tá? Isso pode variar bastante aí, dependendo de onde tipo de conexão que vocês possam, podem estar fazendo com os dispositivos. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.